Eu estava voltando da colheita de cogumelos com um amigo meu e, de repente, o pneu furou. Então, eu parei e veio um carro e eles ficaram bem atrás de mim e eu pude ver que eles estavam passando uma pistola entre eles. E um dos caras saiu. Eu olhei para ele e ele perguntou, o que você está fazendo? Eu falei do pneu furado e perguntei se ele queria me ajudar. Eu pensei que eles iam tentar roubar a gente. Ele perguntou se eu não sabia quem ele era. E eu falei que ele não sabia quem eu era. E eu pensei, ele está se preparando para me bater. E aí ele debruçou para dentro do carro e eu me abaixei bem rápido para evitar o soco. Tinha uma caixa com um monte de ferramentas e eu estendi a mão e peguei o martelo e golpeei ele. E bati bem na cabeça dele. O olho dele saiu da órbita e, bom, foi feio, muito sangue. Peguei o volante e fugi. Depois fiquei pensando que podia ter matado ele facilmente. Patrick nunca foi responsabilizado pelo incidente e começou a ver sua violência como uma força inevitável. É que uma coisa horrível toma conta de mim. E é tarde demais quando ela assume o controle. Você acha que a Fawn às vezes sofria com o seu temperamento em casa? Ela disse que aconteciam umas surras em casa. Eu nunca bati com força, nunca machuquei elas quando batia. Mas era como qualquer outro pai. Se o filho fizesse algo errado em casa, a gente batia neles de vez em quando. Eu não esparcaria minhas filhas, não. Não teve nada sério, nenhuma surra nesse nível. Eu nunca faria uma coisa dessas. Acho que ele meio que bloqueia isso na mente. Que ele batia na gente. Porque é claro que ele batia. Olha, sendo bem sincera, isso oferece os meus sentimentos. Porque ele está tentando suavizar a coisa. Tirar as partes ruins da mente dele para esquecer. Talvez isso fosse parte da maldade dele, sabe? Talvez quando ele ficasse bravo e gritasse com a gente, a raiva saísse. Ele só não quis mais pensar sobre isso, sei lá. Então, acho que ele está tentando bloquear tudo.